O Dicas de Chef de hoje está muito especial, todo trabalhado na agilidade. Eu vou ensinar para vocês três receitas rapidíssimas feitas no micro-ondas. Chip de batata, pão, isso mesmo, pão e brigadeiro. Vem comigo aprender que tem para todos os gostos. Vamos começar pelos chips de batata. Eu escolhi a batata doce porque ela é super saudável, mas você pode usar a raiz que você quiser. Agora uma dica importante, é legal usar o mandolim, que é esse aparelho aqui para cortar a raiz bem fininha, porque senão ela não vai ficar chips. Se você não tiver o mandolim, não tem problema, faz na faca, mas aquele cuidado para ela ficar super fininha, bem transparente. Batatas cortadas, vamos temperar. Bem simples. Azeite, sal e pimenta do reino. Mistura tudo com a mão. É importante que todas as batatas recebam pelo menos um pouco de azeite, de sal e da pimenta. Agora que elas estão bem bisentadinhas, eu vou transferir para o prato do micro-ondas, que está forrado com o papel toalha. Sempre uma batata ao lado da outra, nunca uma em cima da outra. E agora é só levar as batatas ao micro-ondas. Primeiro, dois minutinhos na potência máxima. Aí, abre, dá uma olhadinha e coloca mais dois minutos. Mas sempre fica de olho, tá? Porque cada micro-ondas é diferente, então esse tempo pode variar. Chips pronto. Fácil, rápido e delicioso. Próxima receita. Pãozinho de micro-ondas. Uma opção rápida e muito saudável para o seu café da manhã. Principalmente porque não leva farinha de trigo. A receita é VaptVupt. E eu vou começar pelos ovos. Iogurte desnatado, aveia, fermento e sal a gosto. Agora é só misturar. Massa pronta. Esse aqui é o ponto. E agora é só a gente transferir para um bol ou para um potinho da sua preferência. Prontinho. É só levar no micro-ondas por dois minutos. Pãozinho pronto. Agora é só você desenformar e rechear como você quiser. Uma bela de uma geleia, um queijinho, manjericão. Usa sua imaginação. Chips deliciosos já prontos. Sanduichinhos recheados. E agora o melhor, que a gente deixou para o final. Brigadeiro. Sem sujeira, de panela e fogão. Muito fácil. Primeiro, claro, leite condensado. Chocolate em pó. E manteiga. Aí é só misturar essa delícia muito bem. E levar ao micro-ondas por quatro minutos. Sendo que depois de dois minutos, a gente para, abre o micro-ondas, mistura bem e devolve. Brigadeiro pronto em quatro minutinhos. Olha essa textura. E agora é só a gente montar. Batata chips, pão e brigadeiro. Tudo delicioso e tudo feito no micro-ondas. Sério, pessoal. Não deixe de experimentar essas receitas e contar aqui para a gente o que você faz de legal no micro-ondas na sua casa. E também não deixe de seguir a gente aqui e, claro, ativar o sininho. E eu vou me despedir com uma batatinha crocante. Ficou pronto? Rapidinho. Beijo, galera.